Vamos de informação do cenário policial, as principais notícias que são destaques no vipsocial.com.br a partir de agora ganham uma conotação com mais ênfase nas ocorrências. Um oferecimento de Energiluz Energia Renovável, onde você tem a tranquilidade de poder economizar na hora de pagar a conta da rede elétrica. Manecar Veículos e Consórcios, na Manecar só anda a pé, quem quer, seu maneca está lá para te atender juntamente com toda a equipe. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença. Posto Chiquinho, no coração de Tijucas. O Winchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro, torne-se um filiado. Em 2024 tem descontos especiais. Conheça este, que é um dos clubes mais modernos do Brasil. E Titico Despachante, o seu amigo na hora de deixar o documento do seu veículo em dia. Passe no Titico, fale com ele ou com a equipe e você vai ser bem atendido. Vamos de ocorrência? A gente começa falando de casos de pedofilia na região. Olha, um autor, um pedófilo de Porto Belo, acabou sendo detido, sabe onde? Lá em Gaspar. Um homem de 47 anos foi preso na cidade de Gaspar em cumprimento à prisão preventiva decretada pela justiça, logo após investigação policial. A revelação dos abusos ocorreram no final do ano de 2021, após a filha adotiva do autor ter contado o fato para uma amiga no estado do Paraná. Logo após, a mãe da vítima procurou a rede de apoio e formalizou a denúncia. De acordo com o apurado, os abusos teriam ocorrido por dois anos, entre 2017 e 2019, após os pais se separarem. Na época, a criança, com 7 anos, ficou com a mãe e nas férias vinha para a casa do pai em Porto Belo, ocasião em que aconteciam os abusos sexuais de forma reiterada. De acordo com a vítima, o pai a ameaçava com uma arma de fogo e também com uma faca, dizendo que se ela não fizesse o que ele queria, iria matá-la, assim como se ela contasse para alguém. Uma testemunha relatou que achava o comportamento do investigado estranho, pois ele pedia para a filha dançar para ele e teria comprado calcinha fio dental para a criança. Mas quando ela perguntava para a criança se estava acontecendo algo, ela respondia que não. Após revelação, outra vítima também denunciou o investigado. Na época, a vítima possuía 8 anos de idade e ele também ameaçava essa criança. Meu Deus, né gente? Que caso! Mas, graças a Deus, a polícia conseguiu identificar este cidadão. Bom, no site está destacado a notícia do empresário que acabou sendo assassinado. Ele estava em uma Land Rover quando foi atingido por disparos de arma de fogo em plena luz do dia. Esse empresário já foi identificado. Balneário Camboriú foi palco de um assassinato em plena luz do dia, na manhã desta segunda-feira. O empresário Marcos Antônio Serpa, de 37 anos, foi identificado como vítima fatal de um atentado ocorrido na entrada do prédio onde residia, localizado no centro da cidade. Segundo informações da polícia civil, Marcos Antônio Serpa estava sozinho em Land Rover Evoque, quando foi abordado por pelo menos dois indivíduos em bicicletas. O crime ocorreu na rua 901. Testemunhas relataram que foram ouvidos pelo menos três disparos contra a cabeça do empresário. De acordo com primeiras apurações, há fortes indícios de que a vítima estava envolvida com agiotagem, corroborando denúncias prévias recebidas pela polícia. Olha, a polícia está atenta, principalmente quando há ostentação nas redes sociais. E aí os criminosos acabam ostentando armas, acabam ostentando bens. Mas, como eu disse, se a polícia está atenta, eles acabam se dando mal. Três homens foram detidos, sendo um de 68 anos e outros dois de 35, além de apreensão de armas e munição. A polícia militar elaborou um relatório técnico operacional, encaminhando-o à polícia civil. Esta, por sua vez, representou pela expedição de mandados de busca e apreensão em dois imóveis, localizados na região conhecida como Rio do Meio, em Camboriú. Equipes das duas instituições cumpriram as ordens judiciais. Além das prisões, foram apreendidas uma arma de fogo e três simulacros, juntamente com uma quantidade significativa de munições. Bom, nada fica oculto, né? A polícia está sempre atenta. E por mais que os criminosos acabam tentando ludibriar as forças policiais, eles, no fim, se dão mal. Olha só isso aqui, gente. Gritos alertaram os policiais e uma mulher acabou sendo resgatada após o veículo que ela estava cair da ponte. Um capotamento foi registrado na rua Pedro Jacinto Dias, no bairro Araçá, em Porto Belo. Duas mulheres foram localizadas à beira do rio, em um veículo capotado submerso. Segundo o relato de uma das mulheres, sua mãe havia saído com seu padrasto e, após uma discussão, partiu novamente de carro em direção a Porto Belo. A testemunha acredita que, em meio à discussão, sua mãe perdeu o controle do veículo, resultando na queda da ponte. A condutora do veículo foi encontrada à margem do rio, consciente, com um corte significativo na região da testa. A vítima relatou dores abdominais e desconforto devido ao frio. A mulher foi conduzida à unidade de pronto-atendimento de bombinhas. Cada coisa, né? As últimas 24 horas, também, além da chuva, foram intensas, né? Bom, o time VIP de parceiros está destacado aqui na nossa tela interativa vertical. E eu falo em nome da Energi Luz, da Manecar Veículos e Consórcios, do Posto Chiquinho, do Winchester Centro de Treinamento e Clube de Giro e também do Titico Despachante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho